Você sabe o que é o CrossFit? Não é um simples treino de academia. E o Mix Studio vai mostrar pra vocês como é que funciona. Vem comigo! O meu namorado prática já tem uns dois anos. Aí eu via que o desempenho dele estava melhorando, que cada vez ele estava com um corpo mais bacana. Eu falei, nossa, eu quero isso pra mim. O CrossFit surgiu a partir do treinamento de atletas de elite e forças especiais, a exemplo dos bombeiros, exército e marinha. Tem por objetivo melhorar o condicionamento e capacidades físicas, como força, velocidade, flexibilidade, resistência cardiovascular, respiratório e muscular. O treino acontece de forma lúdica e competitiva, com uma missão a cada dia. Para treinar, não há limite de idade, mas os exercícios são baseados nas particularidades dos alunos e em seus níveis de exigência. Foi visto que o treinamento para essas forças especiais era muito eficiente. Eles treinavam um soldado, que ele tinha que ser rápido a correr, saltar, carregar um equipamento. E foi feito uma modificação nesse treinamento, nessa metodologia, para uma pessoa comum. A gente baseia o nosso método em três pilares. A gente usa movimentos funcionais. Movimentos funcionais, para a gente, são três tipos. Movimentos cíclicos, que é correr, pular corda, remar. Movimentos ginásticos, que é o que vem muito da ginástica olímpica. E tudo que a gente faz com o peso do nosso corpo, como barra, flexões, agachamentos, saltos. E a parte do levantamento de peso, relativo para cada um. Independente do nível de condicionamento, todo mundo consegue trabalhar dentro do seu melhor. O CrossFit Games Open é o campeonato mundial do esporte. Realizado durante três dias, os atletas precisam completar diversas provas, desde natação ao levantamento de peso. Tem como objetivo eleger a mulher e o homem mais condicionado do mundo. Em todo o Brasil, são apenas duas academias. Uma delas, em Belo Horizonte, a CrossFit BH, localizada na zona sul da cidade. Para mais informações, acesse o site crossfitbh.blogspot.com.br Eu me sinto com mais energia, depois que eu comecei o CrossFit, consigo ter mais disposição. Eu acho que o meu físico melhorou bastante. Um recado que eu gosto muito de dar é assim, não fique com medo, com receio, venha fazer, venha conhecer, porque realmente o resultado que você vai ter na sua vida é muito satisfatório. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri